Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos mês de setembro 2023. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora lá espalhar a santa palavra do rock! Atenção, informamos que o Giro Mensal, que sempre sai na primeira semana de cada mês, traz apenas notícias e lançamentos do mês anterior. No caso desse Giro Mensal, que será lançado na primeira semana de outubro, teremos apenas notícias do mês de setembro. Caso nos primeiros dias do mês de outubro ocorra algum fato, algum acontecimento ou até mesmo algum falecimento, só iremos noticiar no próximo Giro Mensal, que sairá na primeira semana de novembro. Então pedimos que todos entendam e compreendam que o Giro Mensal, que sai na primeira semana de outubro, é apenas com notícias e lançamentos do mês de setembro. Ficamos assim entendidos? Então bora para as notícias! Iniciamos o Giro Mensal com nota de falecimento. Morreu o vocalista da banda Smash Mone, Steve Howell. Ele faleceu no início do mês. Para quem não conhece a banda, eles ficaram famosos pela canção All Star, que encontra em um dos filmes do Shrek. Fica os nossos sentimentos, a família e aos fãs da banda. E no dia 5 de setembro, bem no dia do aniversário dele, Mingau, baixista do traje a rigor, infelizmente, levou um tiro na cabeça enquanto dirigia na cidade de Paraty, Rio de Janeiro, cidade da qual Mingau sempre visitava, pois o mesmo tem negócios por lá. Infelizmente, até o presente momento, Mingau segue internado na UTI, em estado estável. A recuperação, infelizmente, será lenta. Mas fica a nossa torcida para a total recuperação do baixista Mingau, do traje a rigor. O ex-vocalista do The Smiths, Morrissey, contrai dengue no México e adia shows no Brasil. Os shows irão ocorrer em fevereiro de 2024. E Ozzy Osbourne revela em podcast que fará sua última cirurgia e que ainda deseja voltar aos palcos em 2024. Será uma cirurgia no pescoço. E Ozzy espera se recuperar bem, para que ele possa voltar aos palcos em 2024. E além do mais, Ozzy Osbourne anuncia que em 2024 pretende entrar em estúdio para gravar mais um disco de inéditas. Olha só que notícia boa. Então, Ozzy Osbourne está bem esperançoso para que no ano de 2024 ele possa gravar o seu novo álbum de inéditas e poder voltar aos palcos. Ozzy Osbourne deseja realizar pelo menos mais um show em sua vida. Lembrando que Ozzy tem 74 anos e há 4 anos luta para tentar voltar aos palcos. Desejamos sorte e uma boa recuperação ao mestre Ozzy Osbourne. E o ACDC, neste mês de setembro, iniciou os ensaios para a apresentação no festival Power Tripper, que ocorre em outubro. Porém, neste show, o baterista Phil Hood está de fora. E o ex-baterista Chris Slade acabou alfinetando o Angus Young por não ter chamado. Ele de volta à banda para tocar neste show. O ACDC está ensaiando com um outro baterista. Vale lembrar que o Phil Hood não tem visto para os Estados Unidos. O visto dele foi negado, por isso ele não pode ir até o festival para tocar. Sendo assim, o ACDC preferiu colocar outro batera no lugar. Poderia ser o Chris Slade, mas o Angus não quis assim. E o ACDC voltará aos palcos em outubro com pretensão de turnê mundial para 2024. E mais uma vez lembrando, Ozzy tocaria na noite do ACDC no Power Tripper. Porém, Ozzy cancelou sua participação devido aos problemas de saúde e o Judas Priest ocupará este lugar. E a segunda edição do Summer Breeze Festival, festival alemão que ganha edição no Brasil, já anunciou 18 bandas e a venda de ingressos já está rolando. Quem pretende ir aos três dias vai ter que desembolsar um salário mínimo, está em torno de R$ 1.400. E cada dia do festival, custando em torno de R$ 475. Porém, várias bandas já foram anunciadas. E vale a pena ir para quem gosta de Heavy Metal. E se sim, é um festival 100% Heavy Metal. É o Rock in Rio com Rock. Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden. Enfim, anuncia novo álbum e tour pelo Brasil. Serão sete shows entre abril e maio de 2024. E a Dresmith estará nessa tour. Sim, meus amigos, a dupla. A Dresmith e o Roy Z junto com o Bruce Dixon. E o novo álbum de Bruce Dixon se chama The Mandrake Pro, gente. Até o presente momento não foi revelado capa, nem single, nem quantas músicas serão. Mas, porém, Bruce já anunciou nove shows. Serão dois shows no México e sete shows no Brasil. E a venda de ingressos já está ocorrendo. Sim, no dia 25 de setembro iniciou-se a venda de ingressos. E os valores não são nada convidativos, hein? Uma pista inteira para o show de São Paulo está custando em torno de R$ 800,00. Ou R$ 400,00 para quem paga meia entrada. Vale lembrar que a última vez que Bruce Dixon fez turnê solo foi em 2002, para promover aquela coletânea The Best of Bruce Dixon. Em 2005, Tyranns of Souls foi seu último trabalho de inéditas. Trabalho da qual até hoje não teve turnê para promoção. Então, há 20 anos que Bruce Dixon não sai em turnê, não lança disco. Porém, em 2024 ele mudará esse quadro. Teremos disco solo novo do Bruce Dixon, que será o sétimo trabalho de estúdio. E no mês de setembro, o Brasil recebeu grandes shows. O primeiro foi o Festival Setembro Negro com 4 dias. Isso mesmo, foram 4 dias de festival. Já na primeira semana de setembro, destaque para os shows de Sodom e Pitchery. Tivemos diversas bandas do nosso metal nacional tocando no festival, que ocorreu no Carioca Clube em São Paulo com capacidade para 2 mil pessoas. O festival é sensacional e teve lotação máxima em todos os dias. Também tivemos dois shows do Ghost em São Paulo. Isso mesmo. Ghost com abertura da banda Cripta, que não pôde tocar no primeiro dia, mas porém tocou no segundo dia. Tanto Ghost quanto Cripta fizeram ótimos shows. O Ghost trouxe todo o seu cenário, toda a sua estrutura e um ótimo setlist, com canções de todos os álbuns já lançados. Os fãs ficaram muito satisfeitos com as apresentações. E o Menor fez a sua turnê de 40 anos com um setlist que agradou muito aos fãs. A banda trouxe um cenário espetacular e destaque ficou para o vocalista, o Eric Adams, cantando muito. Ele mesmo, aos 71 anos, deu show de performance. Vocal dele incrível, mandando bem em todas as canções. O ponto negativo é que o Menor pediu para desligar os telões. Isso mesmo, quem ficou lá no fundão não se deu muito bem, não. Os telões do Espaço Unimédia, antigo Espaço das Américas, teve que ser desligado. Uma péssima atitude da banda. Mas enfim, tirando isso, o show foi perfeito e os fãs ficaram satisfeitos. Tivemos também a primeira edição do Festival Detal, que ocorreu no Autódromo de Interlagos. O Detal é uma versão do Rock in Rio em São Paulo. Eu considero uma versão piorada do Rock in Rio. Mas o festival foi um sucesso e Roberto Medina já promete uma nova edição para 2025. Será que não é o Rock in Rio? Ano sim, ano não, teremos Detal. Ano sim, ano não, teremos Rock in Rio. E no último dia do Festival Detal, Roberto Medina anunciou a edição 2024 do Festival Rock in Rio. Esperar para saber quais serão as atrações. Será que vem o Iron Maiden para o Rock in Rio 2024? Será? Sobre o Detal, destacamos o show do Foo Fighters. A banda que não pôde se apresentar no Lollapalooza, devido à morte de Taylor Hansky, volta ao Brasil com um novo baterista e com um novo disco. E o show foi sensacional, agradou a todos os fãs e o setlist foi um verdadeiro Great That's Hits. Todos ficaram muito satisfeitos. Giro mensal, notícias e lançamentos, trazendo os principais lançamentos do mês de setembro 2023. Para quem curte Black Metal, Marduk em seu novo trabalho, Memento Mori. Excelente disco, que vale a pena a audição. E o ex-guitarrista do Motorhead, Phil Campbell, acompanhado de seus filhos, lança seu terceiro trabalho de estúdio, Phil Campbell and the Bastards, Kings of the Azylion. É o pai fazendo um rock moderno com seus filhos. Eu, particularmente, não sou chegado neste projeto. Mas é bem interessante ver o ex-guitarrista do Motorhead acompanhado de seus filhos, fazendo um som bem interessante. E o Primal Fear, que virá ao Brasil em novembro para promover este novo álbum que acabou de ser lançado. Primal Fear Code Read. Sinceramente, excelente trabalho. Bem melhor que o anterior. Mas, o Primal Fear continua fazendo aquele som mais do mesmo. Que pra mim não me incomoda. Pelo contrário, a banda tem competência naquilo que faz. E o novo disco é muito bacana. E a capa é excepcional. E o Soen, formado pelos ex-Opef. Lança mais um disco, Memorial. Real, essa banda vale a pena ouvir para quem curte a sonoridade que eles promovem. Soen é uma banda totalmente recomendada. E o Puddle of Mother lança seu novo trabalho. Eu, particularmente, gostei do novo trabalho deles. Bem melhor que o disco anterior. Algumas músicas lembram até os anos 90. Aquela sonoridade meio grunge. As duas primeiras faixas gostei bastante. Claro que tem algumas faixas um pouco mais pop. Essas eu já não gostei tanto. Porém, a banda tá aí, tá na ativa com um novo disco. Eu, particularmente, gostei. Vale a pena ouvir Puddle of Mother. E da nova safra temos o Barones. Com o Albo Stone. Que vale a pena ouvir. E o Corey Taylor com o seu novo disco. Segundo trabalho de estúdio mantendo a mesma pegada aí do disco de estreia. Vale a pena ouvir para quem curtiu o Albo aí de estreia do Corey Taylor. Que segue firme e forte no Sleep Not. E o Stoney Soul está adormecido em hiato. O que é uma pena. E o Manry lança o disco ao vivo de Amonik Rites. Excelente trabalho para quem curte black metal. E o Rony Romero. Sim, o nosso arroz de festa europeu. Ele está em todas. Rony Romero, Too Many Lies, Too Many Masters, é o seu disco solo. Após lançar dois discos de cover, Rony Romero agora está lançando um disco de inéditas. Pelo selo Frontiers Records. E o Kill Devil Kill está de volta. Após dez anos, o Kill Devil Kill lança seu terceiro álbum de estúdio, Sears of Oblivion. Lembrando que nos dois primeiros álbuns tivemos o Rex Braw do Pantera e o Vini Apse, ex-Sabah. Porém, dez anos mais tarde, a banda volta com uma nova formação. Mantendo o mesmo vocalista dos dois discos anteriores, eu particularmente gostei deste terceiro trabalho. Está bem bacana. Kill Devil Kill. Vale a pena ser ouvido. Repara, os amantes de death metal, Cannibal Corpse está lançando o seu novo trabalho, Chaos Orifix. Eu particularmente adorei o disco. É tão bom quanto o anterior. É o Cannibal Corpse, com aquele som brutal, quebrando tudo. E com bastante riff, bastante solo. Achei bem interessante a sonoridade deste novo disco do Cannibal Corpse. E o Stand, que voltou às atividades, que havia lançado um disco ao vivo, agora vem com seu novo disco de inéditas. Há muito tempo, eles não lançavam nada. Stand, com Fels, Off The Falling. Um ótimo trabalho de retorno desta ótima banda. E o Cancan Priest, que reúne Tim Reaper. Cancan Doll, ex-Judas Priest. Sim, esta banda é para reunir ex-integrantes do Judas Priest. O primeiro disco é excelente. Deu tão certo que agora eles estão lançando o segundo álbum. The Signer Rides Again. Tão bom quanto o primeiro álbum. Vale a pena escutar. Tim Reaper está arregaçando nos vocais. Lembrando que o Tim Reaper virá ao Brasil agora em novembro, em turnê solo. E o Blackstone Cherry, lançando o seu novo trabalho, Screen At The Sky. Para quem curte a sonoridade, vale a pena ouvir este belo trabalho. E encerrando os lançamentos, mês de setembro de 2023. Nervosa, com o álbum Jailbreak. O primeiro álbum a ter a guitarrista pre-camaral nos vocais. Sim, ela mesmo assumiu os vocais definitivos da Nervosa. E vamos ser sinceros, que disco bom. Até melhor que o disco anterior. Sem sombra de dúvida, agora a Nervosa não muda mais de vocal, não. Disco sensacional. Espetacular. Muito bom para quem curte a sonoridade da banda. E a Nervosa é banda gringa, né? Já que a Prika foi embora para a Europa. E só lembrando que o Nervosa virá ao Brasil para participar do Summer Breast Festival. Já na turnê desse novo disco, o título Jailbreak. Lembra o Friendly, lembra o ECDC, que já lançou discos com esse título. E a Nervosa ataca com seu thrush metal, como as pitadas de death metal em Jailbreak. Ótimo trabalho desta banda, que está em atividades aí desde 2011. E esses foram os lançamentos. Mês de setembro de 2023. A gente traz sempre os principais lançamentos. Se ficou algum lançamento de fora, utilize os comentários. Aproveita também, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. O canal Vlog Rock, todos os meses, faz este serviço de utilidade pública. Trazendo as principais notícias do mês anterior, que sai na primeira semana de cada mês. E trazendo os principais lançamentos daquele mês. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus